e olha quem saiu da toca hoje você quer mais coco tá tomando um coquinho e esse botão e espera que o canudo tava fora da água não quer mais é diferente essa água aí né é o coco é o coco é o coco é o coco é e aí o dedo dá o cocaí mãe Mãe, dá o cocaí, mãe. Gostou, hein, garota? Dá o cocaí, mãe. Chega, né, filha? Voltamos pra casa. Tchau, filha. Tchau. Tchau, beijo. Manda beijo. E o beijo do papai? Manda beijo, papai. Vai ter beijo? Manda beijo. Ali, ó, papai. Gigi. Sem beijo, pai. Você tá aqui, né, treinando, olha lá. Ó, a vizinha, a vizinha. Vem direto. Ih, olha lá, mano. Ufa, foi. Treino concluído. Olha lá, olha aí, olha quem tá aqui. Avisa a galera, fala. Gente, fiquem ligados no próximo Stories. Fala. Coloca na agenda aí, meu. Coloca na agenda. Dá uma olhada no próximo Stories. Olha o que vai acontecer. Fala aí. Olha lá. Fala pro pessoal. Acompanha o próximo. Isso. O que que você errou, Fabiana? O sobrenome da nossa filha. Você errou o sobrenome? Coloquei o meu. Entendeu? Sei. Filha. Filha. Gigi. Mamãe. Ih, ó você aqui. Ela adora se ver. Gente, eu aguento essa garota. Andando pra lá e pra cá. Detalhe que agora há pouco ela levantou e soltou os braços. Ficou sem se segurar em nada. Do nada. Vamos começar então. Vai pra vovó. Fala vovó. Fala vovó. Vovó. Vovó é fácil, Giovana. Vovó. 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 Bota uma disputa aqui. Amor. Quem foi que me acordou hoje pra andar, pra caminhar? Eu. Mentira, amor. Foi a balança. A balança mostrou que eu tô gordinho. Que eu tô acima do peso. Minha consulta com o doutor Vítio se aproxima. Ai, bora perder esses quilos tão difíceis. Tem fase que a gente quer comer. Ai, o pão, né? O pão é meu vício. Doce, doce eu não tô comendo, mas pão. Bora lá. Bom dia. Bom dia pra vocês. Ânimo aí. Temos que vencer a nossa preguiça. Enfrentar os medos, os desafios do dia. Sejam eles qual for. Não é? Bora. Tô te acompanhando, hein, vem. Tá, mas eu tive que arrastar na subida, né? Ah, nem tanto, vai. Aí, tá uma zadeira aqui. Uh, eu não sabia que eu ia fazer essa rota. Bora lá, gente. Acordando aí. Bora trabalhar. Vou apagar os boletos tudo. Nossa, falar em pagar boleto. Morou onde eu paguei os boletos? Misericórdia. Oi, maminha. Oi. Que tá assistindo? Nada, né? Nem as filhotas, nem a família na TV? Não. Ai, olha só o que ela tem aqui. Eu ganhei. Um monte de apareceu. Isso, mãe. Dá que aparecer a jabuticaba? A Malu foi colher no pé de algum vizinho. É. Oba. Mami tá mimada, né? Mãe, a Malu mima, né? Daqui a pouco ela traz chazinho com bolacha. Hum, tá mimada, vovó. De jeito, eu não vou sair daqui. Olha, gente. Um filme bom aqui no Prime Video. Gostosinho. Divertido. Ó, recomendo pra vocês. Ó, ó, ó. Ö, ó. Ó. Ó, ó.